A Polícia Federal prendeu o líder do governo Dilma no Senado, Delcídio do Amaral, do PT, e também o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Os dois foram flagrados em gravações, planejando subornar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para que ele não os delatasse a Lava Jato. Delcídio do Amaral foi preso em Brasília e André Esteves, no Rio de Janeiro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o senador petista e o banqueiro do BTG Pactual ofereceram pagamento de R$ 4 milhões ao advogado Edson Ribeiro, contratado pelo ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, para que ele não fizesse acordo de delação premiada na Lava Jato. A dupla também teria prometido pagar R$ 50 mil por mês à família de Cerveró. A trama só foi descoberta porque Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, gravou a conversa que teve com o senador Delcídio. Na gravação, entregue à Polícia Federal, o senador ofereceu até um plano de fuga a Nestor Cerveró. Ouça agora trechos da reunião em que estavam o senador Delcídio do Amaral, o seu chefe de gabinete, Diogo Ferreira, o advogado Edson Ribeiro e Bernardo, o filho de Cerveró. Saia daquele melhor? Saia pelo Paraguai. Mercosul? Mercosul. O pessoal tem convenções. Mercosul. A informação é muito rápida. É rápida? É. Em realidade seria melhor, porque estava no Paraná. A de aberto, o Paraguai ou a de aberto. Delcídio sugeriu então que do Paraguai Cerveró tomasse um avião para a Espanha. Ele chegou a indicar um avião que não precisaria fazer escala. Outro motivo que levou o ministro Teori Zavascki a mandar prender Delcídio do Amaral foi o fato de que, na reunião gravada, Delcídio afirmava que tinha influência sobre ministros do Supremo, sobre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e sobre o vice-presidente da República, Michel Temer, os dois últimos do PMDB. Dizia que poderia libertar o réu. Cerveró está preso no Paraná desde janeiro deste ano. Eu acho que nós temos que centrar fogo no STF agora. Eu conversei com o Teori, conversei com o Tófilo, pedi para o Tófilo conversar com o Gilmar. O Michel conversou com o Gilmar também, porque o Michel está muito, com o Zé Lá. E eu vou conversar com o Gilmar também. Delcídio disse ainda que ia conversar com o ministro do STF, Edson Fachin, sobre a concessão de um habeas corpus para o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, outro delator da Lava Jato. A intenção era anular todas as investigações a respeito de Paulo Roberto sobre desvios da Petrobras. Também foi preso na operação de hoje o chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira. Além disso, há um mandado de prisão em aberto contra Edson Ribeiro, advogado que defendia Cerveró. Ribeiro está nos Estados Unidos. Ambos participaram da reunião gravada pelo filho de Cerveró. Em nota, o banco BTG Pactual disse que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e que vai colaborar com as investigações. Delcídio do Amaral, de 60 anos, deve ficar preso numa sala especial na Polícia Federal, no Distrito Federal. Desde a Constituição de 88, ele é o primeiro senador preso no exercício do mandato. Delcídio do Amaral é um dos senadores mais próximos do ex-presidente Lula. Ele também teria se aproximado da presidente Dilma, quando foi gerente de gás e petróleo da Petrobras, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi nessa época que ele trabalhou com Cerveró. Antes de entrar no PT, Delcídio era do PSDB. Em 94, chegou a ser ministro de Minas e Energia de Itamar Franco. Em 2002, ao assumir o cargo de senador, ganhou projeção nacional ao presidir a CPI dos Correios, que investigou o mensalão petista. No ano passado, chegou a disputar o governo do Mato Grosso do Sul, mas perdeu a eleição. No começo de 2015, assumiu o posto de líder do governo Dilma no Senado. Era ele quem articulava as votações de interesse do Planalto na casa, inclusive a do ajuste fiscal. Na Lava Jato, o nome de Delcídio apareceu com a delação premiada do lobista Fernando Baiano. Ele afirmou ter entregue propina para Delcídio do Amaral, através de um amigo de infância do senador, no valor de um milhão a um milhão e meio de dólares. Delcídio sempre negou essas acusações. André Esteves tem 47 anos e é um dos banqueiros mais influentes do Brasil. Ele era presidente do Conselho de Administração do Grupo BTG Pactual. Foi destituído hoje. Em 2006, com 37 anos, era o mais jovem banqueiro bilionário do país. Formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou a carreira no Pactual em 1989, quando tinha 21 anos. Logo, virou sócio, minoritário e liderou o movimento de saída do então controlador do banco. Depois, vendeu a instituição para o suíço UBS e, três anos mais tarde, recomprou o banco. Hoje, o BTG Pactual é o maior banco de investimentos do Brasil, responsável por administrar mais de R$ 138 bilhões. Agora, com 46 anos e pai de três filhos, acumula patrimônio de R$ 2,1 bilhões. Segundo a revista Forbes, ele está na posição de número 628 no ranking bilionários do mundo. O nome de André Esteves veio à tona pela primeira vez na Lava Jato, durante a delação do doleiro Alberto Youssef. O doleiro falou que houve pagamento de propina de R$ 6 milhões na venda de postos de combustíveis de uma distribuidora que foi comprada pelo BTG Pactual, para a BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. As prisões do senador Delcídio do Amaral e do banqueiro André Esteves foram decididas em reunião secreta, hoje, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, os cinco ministros da segunda turma votaram por manter a decisão do ministro Teori Zavascki, que mandou prender a dupla. O senador Delcídio, o banqueiro André Esteves e o advogado Edson Ribeiro estão, tecnicamente, em estado de flagrância, uma vez que estão manejando meios para embaraçar, no plano da operação Lava Jato, a investigação criminal que envolve a organização criminosa. Ao referendar prisões, os ministros defenderam punição aos envolvidos. Para a ministra Carmen Lúcia, criminosos não passarão sobre o Supremo. Em referência às promessas de Delcídio do Amaral de influenciar a decisão dos ministros da Corte. Houve um momento em que a maioria de nós, brasileiros, acreditou no mote, segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, reparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades, criminosos não passarão. A navalha da disfarçatez e da confusão entre imunidade, impunidade e corrupção, bom que fiquem cientes, não passarão. O ministro Celso de Mello destacou que ninguém está acima da lei. Nem mesmo os mais poderosos agentes políticos governamentais, seus líderes parlamentares e respectivos associados em atividades alegadamente criminosas. Para Gilmar Mendes, a conduta de Delcídio configura uma situação grave e também rara. E assim como o ministro Dias Toffoli, Mendes também declarou que não recebeu nenhum apelo para interceder pela liberdade de ser veró. As prisões, é claro, repercutiram no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se disse surpreso com a prisão de Delcídio e não comentou a declaração do petista que disse que exerceria influência sobre ele. Nós fomos informados logo pela manhã, nas primeiras horas da manhã, pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao senador Delcídio Amaral. Pegou de surpresa porque não havia sequer investigação formal contra o senador. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que o governo não tem relação com fatos que levaram Delcídio à prisão. Não há em nada do que foi dito até agora qualquer tipo de envolvimento ou participação do governo. Isso é importante dizer. E, finalmente, nós entendemos também que esse fato, por mais grave que seja, ele não deve contaminar a atividade legislativa do Congresso brasileiro porque nós temos temas gravíssimos da importância e do interesse do país e devemos fazer com que eles continuem andando. Já o líder do DEM disse que a informação de que Delcídio estaria atrapalhando as investigações é deprimente. Não cabe aqui a esta casa refluir ou contestar uma decisão num momento tão grave de uma denúncia que realmente abala o Senado Federal. É um momento de constrangimento e é uma tragédia para o Senado Federal assistirmos uma situação como essa. Após a prisão de Delcídio do Amaral, a presidente Dilma Rousseff decidiu fechar um evento que seria aberto segundo sua agenda oficial. Ela receberia a seleção feminina de handball no Salão Nobre do Palácio do Planalto, mas o encontro aconteceu em seu gabinete. Em nota, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirma que está perplexo com os fatos que levaram o Supremo a determinar a prisão de Delcídio do Amaral. O texto afirma ainda que nenhuma das tratativas atribuídas ao senador tem relação com a atividade partidária e que, por isso mesmo, o PT não se julga obrigado a qualquer gesto de solidariedade. A nota termina dizendo que o PT vai convocar uma reunião da Executiva Nacional para adotar as medidas que a direção da legenda julgar cabíveis. As prisões do senador Delcídio do Amaral e do dono do banco BTG Pactual, André Esteves, tiveram destaque nas principais publicações internacionais. A agência inglesa Reuters destacou o envolvimento de André Esteves em suposta obstrução às investigações da Lava Jato. O americano The Wall Street Journal citou também a detenção de Delcídio, líder do governo no Senado, ressaltando que esta é a primeira vez que um senador em exercício no Brasil é preso. Com o anúncio das prisões, o também americano New York Times apontou a desvalorização do real em decorrência do escândalo de corrupção que envolve a Petrobras. O espanhol El País destacou a tentativa de suborno de Nestor Cerveró. O argentino Clarim afirma que a prisão de Delcídio é mais um baque para o governo Dilma, já abalado pelas recentes denúncias que vieram à tona na Lava Jato. Com a manchete Caos no Partido da Liderança no Brasil, o portal alemão Deutsche Welle citou as denúncias contra o senador Delcídio do Amaral. O italiano La Stampa destacou os desdobramentos da Operação Lava Jato que levaram às prisões de André Esteves e Delcídio do Amaral. E o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, foi transferido no fim da tarde para a sede da Polícia Federal de Curitiba. Ele estava preso desde o dia 12 de novembro no Complexo Médico Penal em Pinhais. Segundo fontes ligadas à Polícia Federal, a transferência aconteceu para preservar a segurança de Cerveró.